Aqui no UIS Consegue, nossos especialistas estão sempre disponíveis para fazer com que nossa parceria seja um grande sucesso. E um dos nossos focos é oferecer as melhores soluções em seguro alto para os seus clientes. Nós trabalhamos com mais de 15 seguradoras, o que garante que teremos uma condição comercial diferenciada para essa modalidade de seguro. O objetivo é que seu cliente saia da concessionária com toda a cobertura e proteção para o veículo. Outra vantagem é a customização do seguro, do mais simples ao mais completo, seja para veículos de passeio e até mesmo para trabalho, por exemplo, como motorista de aplicativo. Para indicar a UIS Consegue para o seu cliente é mais fácil do que você pensa. Basta entrar em contato pelo WhatsApp com o nosso assistente virtual, o Valto. Você aciona o Valto, informa os dados e um consultor da UIS Consegue já entra em contato com o seu cliente para fechar a contratação do seguro. Mas fique atento, você tem 24 horas após a venda para fazer a indicação do cliente e as facilidades continuam. Você acompanha todas as informações e pagamentos de incentivos pela sua conta W, tudo de forma transparente e confiável. Então, salve o número do Valto em seus contatos e comece hoje mesmo a indicar clientes. Transcrição e Legendas Pedro Negri